Eu faço um samba bem assim De pé na bamba sem um fim Quem já sabia disse adeus Me deixaram sozinha pra ver Quem sou eu Me deixaram sozinha pra ver Quem sou eu Eu disse que até deixei Seus beijos pra depois Se antes eu tentei Não mais penso em nós dois Eu faço um samba bem assim De pé na bamba sem um fim Quem já sabia disse adeus Me deixaram sozinha pra ver Quem sou eu Me deixaram sozinha pra ver Quem sou eu Eu disse que até deixei Seus beijos pra depois Se antes eu tentei Não mais penso em nós dois Pode ser que até prometa paz Que esperava de você Pode ser que até mereça mais Nos meus quadros de mulher Quem sou eu Me deixaram sozinha pra ver Quem sou eu Me deixaram sozinha pra ver Quem sou eu Me deixaram sozinha pra ver